Nessa etapa você já aprendeu que a gente tem sete figuras musicais Quais são essas figuras? A semibreve, a mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa Já aprendeu o valor delas, a duração delas e que cada figura tem a sua respectiva pausa Aquele momento de silêncio com a mesma duração e valor daquela figura Então com tudo isso a gente já pode passar para a próxima etapa dessa construção musical Essa construção rítmica que é a fórmula do compasso e entender como funciona essa estrutura musical Existem algumas pouquíssimas coisas que são de nichos muito específicos Algumas composições, por exemplo, do Vila Lobos Algumas coisas bem mais complexas e super nichadas que são difíceis de ver Que são composições que não se baseiam nessa estrutura matemática que a gente vai estudar aqui Que não foram formadas a partir desse sistema Eu diria assim, 99,9% das músicas Principalmente dentro do nosso contexto musical De teclado, bateria, baixo, violão Nosso contexto pop, jazz, sertanejo, country, rock Até a maior parte da música clássica erudita Toda música possui uma fórmula de compasso Toda música é baseada nessa estrutura matemática Foi criada em cima desse sistema matemático Que subdivide a música em pequenos blocos de tempo Essa fórmula de compasso é representada por uma fração Com um numerador e um denominador Aquela mesma fração que você via lá no tempo de escola na matemática básica Mas pode ficar tranquilo que ela não é nem um pouco complicada E a gente vai estar aprendendo aqui tudo o que a gente precisa Para entender de uma forma simples Entender todos os conceitos que formam essa fração Eu queria deixar bem claro aqui Que a maneira como eu vou abordar esse assunto Você não vai achar em lugar nenhum Porque essa maneira é uma forma minha Uma forma que eu encontrei através de muita pesquisa E muita conversa com muita gente que estuda a fundo Pessoas mais acadêmicas na área Que fazem mestrado Que são especialistas nessa parte rítmica Conversei com muita gente Li muita coisa Para chegar nessa conclusão que eu cheguei Dessa maneira de explicar a fórmula de compasso Inclusive eu reescrevi esse módulo duas vezes Para estar chegando na maneira como ele está aqui hoje Então essa maneira que eu vou apresentar aqui É uma maneira particular minha De abordar e entender a fórmula do compasso Não que seja diferente da teoria Nada disso A teoria é imutável É uma ciência exata Não tem como a gente mudar essa teoria da música Mas a gente pode tentar aprender ela Da maneira mais lógica possível E essa é a maneira que eu quero passar para vocês A partir dessa pesquisa que eu fiz Dentro disso eu vou passar para vocês Duas visões da fórmula do compasso A primeira muito simples e muito rápida Que vai ser a forma estritamente matemática De enxergar essa fórmula de compasso A segunda vai ser a fórmula musical Como os métodos apresentam isso Como você vai encontrar na literatura Que normalmente essa literatura está escrita de uma forma Extremamente acadêmica e pesada Às vezes é difícil até da pessoa que já entende Já toca Compreender 100% de como ele está explicando Por si só Apenas lendo aquele material Então o objetivo é que você possa entender Todos os conceitos envolvidos atrás disso daqui E nunca mais ter problema Nunca mais ficar na dúvida De como funciona essa fórmula de compasso Então vamos lá Vamos entender essas duas visões Começando pela visão matemática A visão estritamente matemática Da fórmula do compasso A música Ela é Dividida em blocos Toda música você vai ver Que ela está dividida em blocos Ela tem uma introdução Uma estrofe Um refrão Uma ponte Volto para a estrofe Cada parte dessa É um bloco O compasso Vai pegar todas essas partes E subdividir em blocos menores Ainda de tempo A gente já viu Que a forma do compasso É representada por uma fração Um numerador E um denominador Um número em cima E um número embaixo Esse numerador O número de cima Vai me dizer Quantas figuras musicais Preenchem esses blocos de tempo Quantas figuras musicais Preenchem cada compasso Então se eu tenho lá um compasso A gente vai ver aqui Primeiro compasso 4 por 4 O compasso mais comum De se encontrar Então o número de cima O numerador Me diz que eu tenho 4 Então eu tenho 4 figuras musicais Para preencher esse compasso inteiro O 4 de baixo O denominador Ele vai me dizer A unidade de tempo Desse compasso E como que a gente vai descobrir Qual é a unidade de tempo Desse compasso Para descobrir essa unidade de tempo Eu vou voltar lá no módulo passado Onde eu tinha aquela tabela De figuras e pausas Onde tinha simbologia Nomenclatura Duração e valor E agora aquela linha Vai ser útil para a gente Agora você vai entender O valor da nota A gente vai lá nessa linha do valor E vai procurar esse número Então se no meu denominador Eu tenho 4 Eu vou voltar lá naquela linha E procurar o número 4 E ver qual é a figura Respectiva daquele número 4 E você vai ver Que a figura que é representada Pelo número 4 É a figura da semínima Ou seja A semínima É a minha unidade de tempo Nesse compasso Então o compasso de 4 por 4 Eu tenho 4 figuras de semínima 4 semínimas Preenchem o meu compasso Óbvio que Você pode estar pensando Ah, mas dentro de cada semínima Eu tenho 2 colcheias Então um compasso de 4 por 4 Eu tenho 8 colcheias Sim, você tem 8 colcheias Num compasso de 4 por 4 Mas a semínima É a tua figura padrão A semínima É a tua unidade de tempo O teu andamento Que a gente vai ver daqui a pouco Ele vai ser dado Em cima da semínima Ela vai ser a figura Do seu compasso Então um compasso de 4 por 4 4 semínimas Vamos para um outro exemplo Compasso de 3 por 2 Então de novo Mesma coisa Numerador 3 3 figuras Preenche esse compasso Eu tenho 3 figuras nesse compasso Denominador 2 Vai lá na tabela Procura o número 2 Na linha dos valores Qual figura que você vai ter? A figura da mínima Então um compasso de 3 por 2 Vai ser um compasso de 3 mínimas Ou seja, 3 mínimas Preenchem esse compasso Aí a gente entra na mesma coisa Dentro de cada mínima Eu tenho 2 semínimas Então eu vou ter 6 semínimas Nesse compasso Sim, 6 semínimas Vão preencher esse compasso Da mesma forma Mas a unidade de tempo A figura que se baseia O andamento Nesse compasso Que o compositor Quis usar como figura principal Foi a mínima Ela que está dando a pulsação Ela que é a base Desse nosso compasso Então dessa forma É muito simples A gente está entendendo Numerador A quantidade de figuras Denominador A figura Que é a unidade De tempo do compasso Então Essa é a visão matemática Simples É extremamente simples A gente tem o numerador E o denominador Quantidade de figuras Unidade de tempo Tranquilo Ela dá uma boa visão Para a gente De como funciona isso daqui E você vai entender bem O porquê que eu falei Dessa forma Essa primeira visão Diferente Quando eu chegar Num ponto que é um pouquinho Já é um pouquinho Mais de dúvida Que a gente vai falar Logo em seguida Agora vamos para a visão Musical Da fórmula do compasso Como que os métodos Interpretam Essa fórmula de compasso E como que ela Forma a música Como ela forma A pulsação De cada música De uma maneira Mais específica Eu vou dividir Essa explicação Dos compassos Agora em dois grupos Dois tipos De nomenclaturas O primeiro Vai tratar A quantidade De figuras Dentro do compasso E o segundo Vai tratar A subdivisão Das figuras Desses compassos Então eles vão falar De assuntos Teoricamente Distintos Mas complementares Primeiro grupo Vamos falar Sobre a quantidade De figuras Dos compassos Na teoria A gente tem Mais termos Do que eu vou passar aqui Mas dentro Do nosso contexto Da realidade Que a gente vive Esses são Os três principais Mas você vai entender Que eles são padrões E só vai mudar De acordo com a quantidade Basicamente A gente tem Compassos Binários Compassos Ternários E compassos Quaternários Como eu falei Tem outras coisas Tem compassos Quinários Tudo vai depender Da quantidade de tempos Mas são termos Não tão usuais A gente normalmente Tem compasso De dois, três, quatro tempos E derivações Disso que a gente Vai estar abordando Então a gente tem Compassos binários Ternários E quaternários Compassos binários Dois tempos Então um compasso De dois por quatro É um compasso Binário Um compasso De três por quatro É um compasso Ternário Três tempos Um compasso De três por dois Como a gente viu Três tempos Um compasso Quatro por quatro Compasso Quaternário Quatro tempos Muito simples Só se refere A quantidade de tempos De figuras Dentro daquele compasso Na música A gente intitula Tempos fortes E fracos Talvez você nunca Tenha reparado nisso Mas se você já toca Você já deve ter visto E sentido Que a música Tem tempos fortes E fracos Que a melodia Tem tempos fortes E fracos Principalmente Quando a gente vai Para compassos Mais complicados Coisas que não são Tão comuns A gente se vê Tem melodias Mais complicadas A gente consegue Identificar O tempo forte O tempo fraco Na melodia E o que é isso? A gente, por exemplo Quando tem um compasso De dois tempos A gente não conta De uma maneira linear Um, dois Um, dois A gente sempre vai ter Um tempo forte E um tempo fraco No caso do compasso De dois tempos Um compasso binário A gente vai ter Um tempo um forte E um tempo dois fraco Um, dois Um, dois Um, dois Num compasso ternário A gente já tem Um tempo um forte E tempo dois E três fracos Então quando você Ver alguém contando Um compasso ternário Normalmente está Um, dois Três Um, dois Três Você consegue sentir Que a pulsação É mais forte No primeiro tempo E mais fraco Nos outros dois É algo muito Perceptível Isso na música Que a gente tem Tempos fortes E fracos No caso do compasso De quatro tempos Um compasso quaternário A gente pode ver De duas maneiras A gente pode ver Como o tempo um forte E o restante fraco Então Um, dois Três Quatro Um, dois Três Quatro Ou ainda Um tempo um forte Dois fraco Três mediano Quatro fraco Um, dois Três Quatro Um, dois Três Quatro E assim por diante Então a música Ela trabalha muito Com essas acentuações A gente não precisa Ficar preso nisso Sobre os tempos Fortes e fracos No nome do compasso Mas esses conceitos Todos vão formar O contexto geral Dessa fórmula de compasso E você vai entender Muito bem Como que funciona Cada etapa Dessa teoria Legal Então agora A gente entendeu Os compassos Quais são os tipos De compassos Binários Ternários E quaternários Com relação A quantidade de figuras Que a gente tem Dentro do compasso Agora Dentro ainda Dessa visão musical A gente vai tratar Sobre a subdivisão De cada figura Desse compasso Como elas se subdividem Para isso A gente vai ter Mais uma categoria De classificação Que são Os compassos simples Compassos compostos E compassos alternados Os compassos alternados Eles são uma mistura Dos dois tipos Então basicamente A gente foca Primeiro no compasso simples E compostos O que são Esses compassos Vamos entender Esses conceitos Primeiro Compasso simples O compasso simples É aquele Em que a subdivisão De cada nota É binária Então lembra Que eu usei O termo binário Para compasso binário Né? Um compasso De dois tempos Duas figuras Agora eu estou usando Esse termo Na subdivisão De cada nota De cada figura Então o compasso simples É o compasso Em que a subdivisão Da nota Daquela figura É binária De dois em dois Então vamos pensar Aqui na semínima Dentro de cada semínima Naturalmente Eu tenho Duas colcheias Naturalmente Isso já é natural Se você ver A semínima Ela é preenchida Por duas colcheias Então vamos lá Um compasso de dois por quatro Duas semínimas Dentro de cada semínima Duas colcheias Então eu vou ter Quatro colcheias Isso é um compasso simples Onde a subdivisão Da nota naturalmente É uma subdivisão Binária De dois em dois Um compasso de três por quatro Três semínimas Logo Seis colcheias Duas colcheias Dentro de cada semínima Quatro por quatro Mesma coisa Quatro semínimas Logo eu tenho Oito colcheias Dentro de cada semínima Eu tenho duas colcheias A minha pulsação Se dá dessa forma Por mais que eu esteja contando As colcheias A pulsação vai se dar Na semínima Um e dois e três e quatro Um e dois e três e quatro Um e dois e três e quatro Dentro de cada pulsação Eu tive duas figuras Duas subdivisões Beleza? Deu para entender? Aquele mesmo termo binário Que antes estava se referindo A quantidade de figuras Agora aparece na subdivisão Agora aparece na subdivisão Das figuras Próximo compasso Compasso composto Compasso composto É aquele em que a subdivisão De cada nota É ternária Tem três figuras Dentro de cada figura Eu vou ter três figuras Aí você pode se perguntar Tá, Eli Mas dentro de cada semínima Eu não tenho duas colcheias Como que eu vou colocar Três colcheias Dentro de uma semínima? A partir Da pontuação de aumento Essa é uma ferramenta Que a gente não estudou Ainda aqui no curso Porque eu preferi Por uma questão de didática Deixá-la mais pra frente E estudar somente ela Depois que você entenda E compreenda De uma maneira natural A duração E o valor de cada nota Então mais pra frente A gente vai estar abordando Só essa pontuação de aumento Especificamente Agora eu vou só dar Uma pincelada nela Pra você entender O que ela faz A pontuação de aumento Ela aumenta A duração da figura Em 50% Então se eu tinha uma figura Que valia 1 Com a pontuação de aumento Ela vai valer 1,5 Se eu tinha uma figura Que valia 2 Com a pontuação de aumento Ela vai valer 3 Sempre 50% a mais Da sua duração atual Então se eu tenho Uma semínima pontuada Ela vai valer 1,5 Ou seja Dentro de cada semínima Eu tinha duas colcheias Quando eu coloco Uma semínima pontuada Que vale mais metade daquilo Ela vai valer 3 colcheias Então a semínima pontuada Ela tem o valor De 3 colcheias E a figura pontuada Dessa maneira Aumentando em 50% Cabendo nela Assim uma subdivisão De 3 notas Ela vai ser a figura A base Do nosso compasso composto Então vamos entender Isso aqui De uma maneira simples Se eu olhar De uma forma matemática Um compasso de 6 por 8 Que é o compasso composto Mais Mais usual 6 por 8 Eu vou ter 6 Ou seja 6 figuras Pego 8 Volta lá naquela tabela Das figuras E pausas E vê Na linha dos valores Quem que é o número 8 É a figura da colcheia Ou seja Eu vou ter 6 tempos De colcheia Acontece que musicalmente A gente não vê Dessa forma Musicalmente A gente agrupa Essas colcheias Elas não estão Soltas Se você contar O compasso de 6 por 8 Você não vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Não é dessa maneira Solta com 6 tempos fortes Lembra que a gente comentou Sobre o tempo forte e fraco Aqui você vai entender Melhor ainda Como que ele funciona A forma como a gente enxerga O compasso 6 por 8 É agrupando 3 e 3 colcheias Então a gente acaba lendo 6 colcheias Só que na prática A gente está subdividindo Em 3 Ou seja A gente já está lendo 2 tempos fortes De semínimas pontuadas Então ao invés de ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 A maneira musical Como a gente realmente Pratica esse compasso É a seguinte 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 E o meu tempo forte Está aqui Baseado na figura pontuada Então essa é a grande sacada Do compasso composto O compasso composto Ele não é um compasso composto Só porque ele tem Um 8 do denominador Ele é um compasso composto Porque a figura A unidade de tempo real dele A pulsação dele É baseada na figura pontuada Então vamos pegar Um outro compasso Para você entender 9 por 8 De novo Eu não vou sair contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A gente vai subdividir Agrupar essas colcheias De 3 em 3 Então dessa maneira Eu vou ter 3 tempos fortes 3 semínimas pontuadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3 1, 2, 3 Então basicamente O compasso composto Ele é um compasso de X tempos 2, 3, 4, N tempos Quantos vocês quiserem Subdivididos de 3 em 3 Essa é a moral do compasso composto Agora se você for na literatura Ela vai te dizer Que a unidade de tempo Do compasso composto É a figura pontuada Aí isso te causa Uma certa confusão Porque até então A unidade de tempo Era o número E o número 8 É a colcheia Por isso Que eu disse Que isso daqui É uma abordagem particular minha Porque a gente tem A visão matemática E a visão musical Então o compasso Composto é isso É o compasso Onde a subdivisão É ternária Basicamente O compasso composto Você sempre vai conseguir Dividir ele por 3 Quando você Dividir ele por 3 Você vai achar Um compasso simples Daquele compasso composto Todo compasso composto Vai ter o seu Respectivo compasso simples E vice-versa Se eu pegar Um compasso de 12 por 8 Dividir por 3 Na verdade Eu vou ter que Dividir ele por 3 Por 2 Porque é uma fração Então dividindo Esse compasso de 12 por 8 Por 3 sobre 2 Eu vou encontrar o que? O compasso de 4 por 4 Então se eu pensar No compasso de 4 por 4 1 2 3 4 Tem uma subdivisão simples 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Mas pensar Mas pensar Numa divisão Ternária Eu vou ter o compasso composto 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 Agora Entendeu o compasso simples Subdivisão binária Compasso composto Subdivisão ternária 3 subdivisões Dentro de cada figura Quem são os compassos alternados? O nome já diz Alternado Então eu vou estar Alternando entre os dois Por que? Os compassos alternados São aqueles compassos Em que a gente não consegue Dividir o compasso todo Por 2 Ou por 3 Que são os compassos 5 7 13 Números Que a gente não consegue Dividir só por 2 Ou só por 3 Aí o que acontece? Eu tenho que ficar Alternando Entre uma subdivisão Simples E composta Aí você tem os compassos Alternados Primeiro exemplo Que a gente tem ali 5 por 8 Então 5 Não dá para dividir por 2 Nem por 3 Eu vou ter Um bloco de 3 E um bloco de 2 Ou um bloco de 2 E um bloco de 3 Vamos pegar aqui Primeiro O primeiro compasso 3 e 2 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1 Então eu tenho o primeiro Tempo forte Com uma subdivisão De 3 tempos 1, 2, 3 1, 2, 3 Uma subdivisão Composta No segundo tempo forte Eu tenho 2 tempos 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2 Uma subdivisão simples Então eu alterno Entre o composto E o simples Por isso o nome alternado E daí eu vou ter 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2 Ou o contrário 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Vou pegar um outro exemplo aqui 7 por 8 7 não dá para dividir Por nenhum deles Eu vou ter que dividir Em 3 e 4 Ou seja Apesar de ser 4 É uma subdivisão binária Porque eu posso dividir O 4 em 2 e 2 Então eu tenho 1, 2, 3 1, 2, 3 4 1, 2, 3 1, 2, 3 4 Mas eu posso subdividir Esse 4 em 2 E ter 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 1, 2 Mas essa subdivisão do 4 Ela ainda é binária Porque ela é divisível por 2 Então eu posso ter 3 e 4 1, 2, 3 1, 2, 3 4 1, 2, 3 1, 2, 3 4 Ou 4 e 3 1, 2, 3 4 1, 2, 3 1, 2, 3 4 1, 2, 3 Posso dividir Da maneira que eu quiser Então essa alternância Entre os dois tipos de compasso Formam os compassos alternados Então a gente fechou Mais uma categoria de classificação Compasso simples Subdivisão binária Compasso composto Subdivisão ternária Compasso alternado É a alternância Entre esses dois tipos De compassos simples E compostos Então agora a gente pode pegar Essa última categoria Que a gente aprendeu De compassos simples E compostos Juntar Com aquela primeira categoria Que era Compasso binário Ternário Quaternário Esses dois conceitos Diferentes Que somam juntos E fazem A classificação completa Do compasso Dão para a gente O entendimento completo De como funciona O compasso Como que a gente junta Tudo isso daqui Vamos pegar aqui Um compasso De 4 por 4 Né? 4 tempos de semínimo 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 O compasso 4 por 4 Ele é um compasso Quantas figuras ele tem? 4 Então ele vai ser um compasso Quaternário Qual que é a subdivisão dele? Simples Então o compasso De 4 por 4 É um compasso Quaternário Simples Vamos pegar aqui O compasso De 3 por 4 3 semínimas A gente tem então Um compasso Ternário Subdivisão Naturalmente 2 1 e 2 e 3 1 e 2 e 3 Então a gente tem Um compasso Ternário Simples Legal Agora vamos pegar Outro compasso Vamos pegar O 9 por 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 A gente enxerga O compasso De 9 por 8 Como sendo Um compasso Ternário Composto Porque ele é um compasso De 3 tempos fortes Subdivididos Em 3 figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Então se alguém te perguntar O que é um compasso De 9 por 8 Não que alguém vá perguntar Para você O que é um compasso De 9 por 8 Você pode simplesmente Falar que ele é um compasso Composto Mas um compasso De 9 por 8 É um compasso Ternário Composto Porque ele é formado Por 3 tempos Subdivididos Em 3 figuras Deu para entender? Vamos pegar Mais um exemplo Compasso de 12 por 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 É um compasso Quaternário Composto Agora Não é porque ele tem O número 3 ou 9 Que ele é um compasso composto Se a gente pegar Se a gente pegar Se a gente pegar Um compasso de 3 por 4 1, 2, 3, 7, 11, 12, 13, 7, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 13, 34, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 14, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 19, 20, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 15. E esse é o conceito Por trás Da fórmula do compasso Isso vai te ajudar A entender E nunca mais Ter dúvida Sobre o que é um compasso Composto O que é um compasso Simples O que é um compasso alternado, como que você subdivide o tempo de cada música, e qualquer outra questão que você tenha sobre a formação da fórmula do compasso. Agora, um ponto curioso é que a música não é padrão 100% do tempo, a forma como a gente interpreta a música não é padrão 100% do tempo. Essa teoria é uma ciência exata, ela é imutável, você não vai mudar isso daqui. No entanto, a maneira como você interpreta a música pode ser diferente. Por exemplo, não necessariamente um compasso composto vai ser toda vez interpretado como um compasso composto. A gente conversou aqui sobre os tempos fortes e fracos. Eu, como um compositor, posso compor uma música em 9x8, mas eu não quero enxergar ela de 3 em 3. A minha melodia está marcando e deixando claro que a minha acentuação é 4 e 5. Então, ao invés de ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ou, esse 5 pode ser subdividido em 3 e 2, e daí o 4. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Isso vai ser um compasso com 9 colcheias, da mesma maneira. Então, é nessa hora que esse conceito matemático te ajuda a entender que você tem um compasso de 9 colcheias. Não necessariamente ele está sendo pensado em 9x8. Você pode, o compositor pode querer que você interprete de outra maneira, e isso é absolutamente normal. se ele deixar claro que ele quer essa interpretação, obviamente. Caso contrário, sempre vai ser subdividido de 3 em 3. Então, não é uma regra que todo compasso divisível por 3 é um compasso composto. 99% das vezes é. Mas, nem todo compasso composto tem que ser visto como compasso composto. Eu posso enxergar ele de uma maneira alternada. Vai depender da intenção do compositor, do arranjador, de como quiser passar essa acentuação, passar essa dinâmica da melodia, da música, enfim, de qualquer outro aspecto dessa divisão. Então, a teoria do compasso é essa, pessoal. Espero que você tenha entendido de uma maneira clara, a fim de nunca mais esquecer. Talvez tenha ficado um pouco comprida essa aula, só que foi de uma maneira extremamente didática para você estar entendendo os conceitos bem a fundo, de uma maneira simples. Para você nunca mais ter problema e se confundir com a fórmula do compasso. Qualquer coisa, manda pergunta aí, pode mandar dúvida, que a gente está à disposição para responder.